De um lado gritaria, descontrole, barraco total Do outro lado postura, mente brilhante, intelectual Rexper nas palavras, resposta perfeita para o sem noção Deixa os barraqueiros calados, sem nenhuma argumentação Desde o dia que entrou, já vem sendo a favorita Posturada em qualquer situação, com muita classe e simpatia Sem ofender ninguém, sem palavrão, sem bachari Oratória impecável, que todos no ambiente silencia Ela quando fala, o outro se cala, nem sequer responde A vergonha é grande, o outro nem sabe onde a cara esconde Mas cê tá nas palavras, sabedoria ela tem de sobra de monte Raquel cheira azarra de quando fala, nem a Galisteu interrompe Da sua educação e classe, que isso lá dentro incomoda E literalmente Raquel e André tá carregando a fazenda nas copas Suas falas no jogo se tornam verdadeiras palestras Faz qualquer um ali se calar, perder o rumo da conversa Na hora que ela fala, qualquer um se cala, simplesmente hipnotiza Perfeita nas palavras, um alto controle, esbanja a sabedoria Raquel pra eles lá dentro, sendo colocada como uma vilã E pra gente aqui fora, ela sendo vista como campeã De um lado gritaria, descontrole, barraco total Do outro lado postura, mente brilhante, intelectual Rexper nas palavras, resposta perfeita para o sem noção Deixa os barraqueiros calados, sem nenhuma argumentação